Oi amigas lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amigas, eu tô indo pro centro da cidade agora, vou resolver algumas coisinhas e eu vou aproveitar e vou dar uma passadinha na loja de um real. Quero levar vocês, hoje é um dia assim de rotina, um vlog de rotina. Sempre gosto de mostrar o que eu tô fazendo no meu dia a dia pra vocês. E hoje eu vou mostrar um pouco a loja de um real. Faz sempre que eu não mostro pra vocês a loja de um real que fica no centro aqui da minha cidade. Tem duas e eu vou mostrar uma delas que fica no centro. Porque tá aparecendo muita gente nova no meu canal, gente. Muitas pessoas estão pedindo vídeos na lojinha de um real, muitas inscritas novas. Então, eu resolvi fazer vídeo assim. Eu sei que vocês gostam bastante, sempre vocês pedem. E vocês podem deixar aqui embaixo também sugestão pra vídeos no canal, que vai ser muito bem-vinda, tá bom amigas e amigos, a sugestão dos vídeos, tá? Eu acho muito legal a gente participar juntas, a gente compartilhar a experiência, o que a gente acha, o que a gente não acha legal. Então, eu ia ficar muito feliz se vocês pudessem deixar o comentário aqui embaixo de sugestão de vídeo. Teve uma live que eu fiz há um tempo atrás, a gente faz uns três meses. Acredito que as meninas deixou bastante dicas de vídeos novos. Isso me ajudou muito, gente. As dicas, eu comecei a seguir as dicas que as minhas inscritas me deixou. E isso foi me ajudando a ter mais vídeos diferentes no canal. E ajudou até na minha visualização também. Que pra você que tá me assistindo aí, que não sabe, a gente que é YouTube precisa muito da visualização pro canal crescer. A gente precisa muito do joinha. Por isso que eu sempre peço joinha, amigas, por causa disso. O joinha, ele aumenta a divulgação do canal. Quanto mais joinha tiver num vídeo, mais o vídeo vai ser divulgado. Então, por isso que eu sempre bato nessa teclinha e falo Amigas, amigos, quem puder deixar o joinha pra ajudar na divulgação. Sempre falo por causa disso. E eu estou pedindo a ajuda de vocês, por favor, pra vocês me ajudar com dicas de vídeo também. Eu acho muito legal isso, amigas. Gente, olha quanta coisa linda. Olha quanta coisa fofa. Olha isso, gente. Muita coisa linda. Olha esses vasinhos. Tem muita coisa aqui na mar. Tem bastante variedade. Essa loja do centro aqui, Daniel. Gente, é muita, muita variedade. Jogo de copo. Já comprei jogo de copo aqui. Prato. O rifador não tinha, dessa vez tem. Muita coisa, amigas. Muita coisa, amigas. Muita coisa, amigas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto